28º Festival de Libero de Domingos Martins, Festival Internacional de Música Meu nome é Giovanni Braga, compartilha o nosso vídeo, se inscreva no canal Nessa quinta-feira, trio 16 graus Essa é a primeira performance antes do show de Fernando Abreu Que faz o resgate das músicas de Rita Lee Meu nome é Giovanni Braga, compartilha o nosso vídeo Como já foi dito, Domingos Martins, 28º Festival de Inverno Nessa quinta-feira, se você não me conhece, nós temos até domingo o festival de inverno Até hoje, quinta-manhã, sexta-feira, Sábado também tem festival de inverno Nessa cidade maravilhosa, hoje, show de Fernando Abreu Na semana passada, nós tivemos um show de Maracanã Silvinho Domingo Braga, agora, com essa performance, esse show de Fernando Abreu Esse show acontece antes do show dela Um abraço, boa noite, Giovanni Braga Tchau! 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 Parabéns aos organizadores A prefeitura de Domingos Martins Prefeito, parabéns O show está sensacional A cidade muito bem organizada Parabéns ao nosso governador Renato Casagrande Meu apreço, minha simpatia E meu carinho por Renato Casagrande Que sempre me recebe muito bem Com atenção, carinho e respeitabilidade Pela imprensa alternativa Um abraço, governador Renato Casagrande Estaremos aí nos próximos eventos Conversando com Vossa Excelência Um prazer Renato, por que você não veio aqui no show, Renato Casagrande? O evento está sensacional Vamos juntos Parabéns Faculdade de Música do Espírito Santo Refigirantes Corolla Tem uma pergunta super engraçada Que às vezes me fazem Mas que tipo de som que você faz? Essa é uma pergunta louca Para qualquer músico que já recebeu E de que som que você faz? Aí eu estou respondendo assim É porque eu acho Que o Elvis Presley E o Luiz Gonzaga Tem tudo a ver Então o meu som É de alguém que acha Que Elvis Presley E o Luiz Gonzaga Tem tudo a ver Um é o balanço do outro Um parece que é o outro Sabe como o rei do vão E aí eu queria mostrar pra vocês Essa proposta Que era mais ou menos assim Nas guitarras Eric Machuze Chegou 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 Aqui Batendo Pindo Chegou Chegando Lava e bate o óleo Fazer o mestre Viva a língua Chegou mais um Chegou Quem foi que chegou Não me tem Viva a língua Só por aquilo que eu tô, chegou mais um, um lugar no que eu tô Aviação da parede, o canto do cantor Eu dizia o casamento, pode se abrir com a guitarra Dizia o banhão, é igual ao fato de todos Dizia até a esquerda, desgravei com as causadas Juntos até os correntes, o bom e do sol Só que o caçalzão, a gente não vem com esse ano Conteste do Brasil, nos fez os americanos Aviação do Brasil, te levei com os de pão Voar os meus filhos, os meus filhos do pião Chegou, chegou, aqui, bater o pé Chegou, chegando, lá vai o bote, na operativa do açaré Chegou mais um, chegou, aumenta essa metade Chegou mais um, a luna, aprendou Compartilha os nossos vídeos, meu nome é Giovanni Braga Quero pedir pra vocês, se for compartilhar nossos vídeos Coloca aí a nossa marca, Giovanni Braga TV Esse vídeo vai pro Quai Espero que o pessoal do Quai possa curtir o nosso vídeo Um abraço, compartilha os nossos vídeos Meu nome é Giovanni Braga